Desperta 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 É uma noite que não resistiu Pois você ao chegarmos de viagem Se queixou de cansada e dormiu Mas olhando seu corpo bonito Eu confesso que perdi o sono Se não fosse seu sonho falado Nesta hora eu seria seu dono Vou levá-la de volta a seus pais A união tem que ser anulada Por motivo de um sonho cruel Terminou nossa lua de mel Bom momento de ser iniciada